Música 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 Tranquilidade, olha só, eu fico nessa cidade, eu fico, eu vou pintar na minha parede, eu tô fico pela vaga, cachorro é aquela cartela. Agora na purgaria, o bagulho do olho aqui é sem cachê, tá ligado a uma universidade de gay, melhor deixar os homens me pegar, salvar tudo isso. Mais filha, pelo gato tomado de traí, mindo mariana, chega amigão, me não quer ir para o meu amor, eu vou dar pra você sou sozinha. Está novamente aí, eu sei todo o bagulho, eu vou pegar assim a cima de dinheiro, quase me desculpou, vai fazer pra cá, bota de maneira, acaba o passagem de rapa de madureira. Aí eu digo que não esperasse, ela era espinha pra caralho, daí eu queria que eu me morante, nunca me pariu, eu era louca dela, eu tava comendo, tava fazendo, forçou a ela. Pela ligada na parada, tudo vai ser nem queimado, aqui vai ser me progressada, mas que intensa, se não me estarem. Carinha, manda outro, pago, manda muito ligado, pô. Olha só, e não se liga o meu papo, porque quando se liga o meu papo, se liga o meu papo na parada, e você dá uma prazo ali. Aí eu digo que não vai ser, tem que ir ao caralho, que é uma decepidão, aí eu vou pegar essa parada de roca, esse é o meu nome de virar cão na roca. Aí o Marcelo de louca tua, tu é um dia pequeno, cinco gêneros, dizem que o que é bom que é sua. Aí eu digo que não vai ser, tem que ir ao caralho, que é uma decepidão, aí eu vou pegar essa parada, e você dá uma prazo ali. Mas tu tem grande jovem, que é uma decepidão, que é um dia pequeno, que é um dia pequeno, que é uma decepidão. Esse é o meu primeiro, meu primeiro assim, ó. Meu Deus, que parece o meu, até a parada, eu vou pegar essa parada, esse é o meu aqui, que é protestada. Vamos aí, Fabiá.